E aí o Ganso, três dedos pra dentro da área procurando o cano com a tazaga, ficou com o John Arias, tocou pro meio, espalmou o goleiro na pequena área, corta a equipe paraguaia, ela vinha por baixo. Bola parada, lá vai então, levantamento na área, o toque de cabeça foi pro lado esquerdo, meu Deus do céu, o Fábio teve que dar um tapa nessa aí. Vai zabar lá, a cobrança veio curtinho, desvio de cabeça, Fábio espalmou, salvou, um milagre, tira o flu, vem chute de fora, cortou, bateu no Ganso, meu Deus do céu. E aí tu fica com o Samuel, o Samuel dá um totazinho, John Arias, André, saiu bem da marcação, no estilo, tocou bem ainda pro Keno, vai partir John Kennedy, na frente, isso, acelera, entrou na área, bateu, tá lá dentro, gol, é do Fluminense, John Kennedy, o JK, o presidente. Ares não conseguiu dominar, a bola fica na intermediária, tem que travar, vem chute de fora, Fábio, Fábio. Vem bola na direita, cruzamento do Cardoso na pequena área, Fábio pulou na pequena área, jogou lá pro lado. Samuel, tomou o come por ali, chute vem cruzado. Olha o Zabala, vai partir o direto. Tenta sair ali com o Salazar, agora vem pingada pra dentro da grande área do flu, toca de cabeça pro meio, pra finalização do jeito que a gente gosta. Conteja bem, marcação chegando, tirou de dois, tirou de três, moleque brabo, de xerém, vai esticando, só que tá sozinho, botou na frente, puxada no meio, campo pra volta e cartão, juiz! Cartão amarelo pra quem agora, hein? Vamos ver, e Cardoso, Cardoso. Vermelho. Alexander vai aproximando da grande área, caindo pra esquerda, olha a boa, Lima passou, vai fazer, a hora do gol, Toquinho, Spinola, salvou, era o segundo do Fluzão. Olha pra direita, tocou no meio, Cano ficou, tocou na intermediária, aí pro lado esquerdo, John Kennedy, passou pela marcação, bateu cruzado na trave, sobrou, olha o gol, olha o gol! É o 2L, é o 2L! GOOOOOOOL! É do Fluminense! GERMAN CANO! O fatal, o preciso! Ganhou, na meia direita, pra tocar pro lado esquerdo, é a chance do Fluz, GERMAN CANO, entrou na área, pela esquerda, bateu, ACABOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Golífero! GERMAN CANO! O cara que mais se alimenta de gol no planeta! O cara fatal, preciso! 3 pro Fluminense! 1 pro Olímpia! Classificado! Passaporte carimbado pras semifinais da Libertadores 23! Vai! Passaporte carimbago pras semifinais da places. Beose! O Papa SASRYP 1920 lagiikal Hong Kong DP 3 tributa ferramenta nej Boa